Fala galera, estamos aqui no SAS para um super evento, uma super manada de dinossauros herbívoros e olha só a quantidade que tem aqui, temos dinossauros herbívoros de todas as espécies, literalmente temos até alguns tirônossauros rex aqui que só estão meio que averiguando o território antes da gente começar a marcha mesmo, depois eles podem atacar a gente então teremos perigos enquanto a gente aqui faz a travessia para o outro lado da ilha Muitos perigos mesmo, então vamos nos preparar, já estou deitado aqui junto com outros parasaurolophos para daqui a pouquinho a gente iniciar a migração, beleza? Espero que a gente consiga, estamos aqui no SAS como eu já falei e bora lá Vocês estão prontas crianças? E evento iniciado aqui, estamos já começando a nossa marcha e já quero pedir desculpa aí pela queda de FPS mas é por causa que, né, olha a quantidade de dinossauros que tem aqui mas à medida que a gente vai avançando, mais dinossauros vão sendo eliminados, né, por conta dos carnívoros e assim o FPS vai aumentando e assim não vai ficar tão travado quanto está agora mas vamos lá, botando lenha na fogueira aí do nosso PC para ele ficar com o FPS bom Vamos avançando aqui e torcer para que a gente consiga chegar ao final, com vida pelo menos Vamos lá, por enquanto está tranquilo, nenhum carnívoro por enquanto ousou atacar aqui o nosso parasaurolophos usou a manada em si, tem uma galera aqui, ó, como vocês podem ver, tem aqui na frente e mais para trás tem mais, ó, o puerto está vindo lá, dando gritinho Vambora! Pessoa, vamos sair daqui Eu estou aqui junto com o puerto agora, acabei ficando um pouquinho mais para trás com ele porque lá na frente ia ter um furdúncio, né A galera ia se ataca completamente, tem um parasauro ali, dois na verdade tem outro chante lá atrás, tadinho dele Vamos dar uma coidinha aqui mais para frente, junto com outros santugossauros mas a minha ideia é ficar por aqui mesmo Ó, camarassauros gritando E aí galera? Mandar aqui uma amizade Tem outros parasaurolophos aqui É que a gente decidiu como o grupo mesmo ficar aqui para trás A gente achou que era melhor, na verdade E de fato eu acho que é melhor até Olha só Ih, esse aqui é filhotinho, agora que eu vi, velho Coitado, cara Opa! Tem carnívoro aqui? Já vou lançar uma ameaça Eu acho que... Ó É alossauro Ih, tem alossauro aqui, eu acho que estão atacando o camarassauro Olha, tem uma carcaça já aqui De alossauro mesmo Ih, rapaz, teve batalha Não me diga Ih, rapaz, teve batalha aqui Olha isso, a galera que faleceu, velho Galimimos Tem... O que é isso aqui? Velho, que bicho que é esse? É um maia? Acho que é um maia Nossa Estamos aqui na parte de trás É que é assim, né? Os carnívoros tendem atacar a parte da frente, né? A manada na frente E aí acaba com isso aqui, né? Os corpos ficando para trás Tem alguns machucados aqui Tem até uns camarassauros de patrulha aqui Tem mais carnívoros Caraca, olha aqui Tem um alossauro aqui, ó Embaixo da árvore Ih, caraca O ataque foi... Foi forte Foi tenso o ataque Mas parece que o resto da manada está ali na frente Ó, mais aqui Mais um triceratops caído Temos também Maiassauros Isso aqui é um alossauro Caraca, galera Sinistra coisa E tem... Tem alo lá para trás Ainda tem mais alossauros para vir Ó, a galera está gritando Ó, tem um parasauro vindo Vem para cá, brother Olha lá o alossauro lá, ó Ó, estou vendo o alo Está agachado Vamos voltar para ajudar Ó, está indo atacar, velho Está indo atacar Eita, deu um pisão Acertou, eliminou Boa Caraca, filhotinho de chante Ele eliminou o adulto Muito bom Caraca, parabéns, cara Parabéns Ó, ó, ó O cara aqui, ó O cara aqui Ó, está em posição Está ameaçando Sai, qual é que é, velho Qual é que é Se chegar muito perto Já era Se bem que esse chante aqui Está condenado, basicamente Esse filhote Ó, está olhando ali Ó, está me ameaçando Chegar muito perto Vai tomar Só uma na cabeça Estou indo embora agora Ó o alo Ó o alo chegando Só fiz para assustar Ih, rapaz Ih, rapaz Está nervoso Chegou ali até o O portassauro do mato Sai para lá, bicho Ó os bichos Toma Acertei Acertei Ó, está vindo Toma, acertei Caraca, estou tomando, velho Estou tomando Não, caiu Caiu Socorro Corre, corre, corre Corre Não, não O cara vindo Não, o cara vindo Não, deixa tranquilo Fica tranquilo Vou deixar a carcaça para vocês Nossa, olha a galera Delossauro Olha a galera Delossauro que está vindo Atrás de mim Socorro Vai que eu caí no precipício Ainda bem que a pedra ali Impediu Olha os alo Caraca Uma galera Delossauro Corre Corre Que está vindo um exército Está vindo um exército Ih, eu estou ferido Eu vou ter que deitar Mas eu vou me afastar aqui Com licença, galera Estou ferido O TT proteger aqui Um Chanto Gonçalo Filhote Por favor Me dê cobertura Me dê cobertura Tá, consegui me afastar bastante Acho que eu vou deitar aqui Aqui está de boa Aqui, ó Agora sim Beleza Vamos ficar deitado aqui Caraca, galera Sinistro, velho Sinistro Isso que a gente acertou Mais ou menos uns quatro ali Ou três Já estamos recuperados aqui E olha só O Poertasauro está se aproximando Temos alguns Triceratops aqui Descansando Eu já estou completamente Recuperadaço Tomei água no riozinho Que tem aqui do lado E também comi algumas plantinhas Aqui no meio do mato E olha só Tem um Diablo Ceratops Deitadão aqui E vamos correndo, né Tentar alcançar a manada Que está aqui na frente Estou até escutando os gritos Vou dar um grito aqui, ó Vamos ver se algum Parasaurolophus Dá um grito para nós Ó, estou escutando o Aquilosauro Ali, ó Estou vendo um para Beleza Vamos seguir o menino Estamos indo aí, Parasauro Estou junto contigo aqui, brother Aí, ó Vambora Ele que não é totalmente adulto Não é pequeno ainda Outra vez Agora sim, galera Conseguimos chegar finalmente Oficialmente, na verdade Para a nossa manada O núcleo dela Aqui temos ainda Aqui temos ainda Vários sobreviventes Portaçauro já chegou aqui também Camaraçauro aqui Na verdade Eu não sei se esse aí É o mesmo Portaçauro Não, acho que não é o mesmo Não seria tão rápido assim Mas estamos já aqui No núcleozão Ó a galera, velho Ainda tem vários Agora a gente vai acompanhar Não vamos ficar muito para trás Agora como antes Agora a gente vai ficar Mais ou menos perto do núcleo Do local principal Assim, onde a manada está E olha Parece que está acontecendo Alguma coisa ali atrás Está meio sinistro Será que a gente vai ter um ataque já? Já passamos do checkpoint primeiro Então provavelmente Dentro de instantes Vamos receber algum ataque de carnívoro Alguma horda aí Vai se aproximar 20 minutos depois Aí, estamos avançando aqui Já tem algumas carcaças ali atrás Tem o Carnotauro passando ali Ih, rapaz Será que ele vai vir aqui? Correu para lá Fugiu Foi com medo o Carnotauro Covarde! Ó, tem alguns deitados aqui Mas fiquem tranquilos Estamos bem Seguindo firme e forte aqui Sem grandes problemas Ó o Carnotauro passando ali Nossa Mordeu Eita nossa galera Tá passando e mordeu todo mundo Loucura Ah não Vamos pegar aquele Carnotauro ali Ó, ó, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Vamos pegar, vamos pegar Volta aqui, Carnotauro Ele quer pegar o pequeno Toma, acertei Acertei Consegui acertar Ai Toma Ah, velho Eu ia dar uma paulada nele Mas não deu Olha, ele vai voltar ainda Vai voltar, vai voltar Ó Toma, acertou Não pegou, velho Como é que não pegou? Vai, vai, vai Acerta aí Ah, qual pegou, velho? Quase que eu tenho E deu um tapão Muito bom Caraca, o Carninho Tá fazendo trabalho duro Aqui no meio da galera Atacando tudo Tem até uma carcaça De carne ali também Vamos lá Isso, ameaça Boa Vai, vai, vai Tô só esperando pra dar um tapa Não querem acertar o shunt Boa, né É isso aí mesmo Aí, ó Dá um tapinha Ah Ele deu mole ali, ó O Carnotauro vai deitar O shunt, coitado Alguém defende ele Por favor Aí, 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 aí Toma, acertei Pegou Quase pegou, velho Ó, ó Toma, pegou Agora pegou Eu vou tentar salvar o Toma Pegou Aí, aí, aí Toma Vamos Aí Aí, vai, vai, vai Aí Tá difícil, velho Vamos, bicho Aí, ó Toma Aê Consegui derrotar Pronto Beleza E vambora Parece que esse aí É o segundo ataque Carnotaurus Carnotaurus Mas a gente pegou Um pedaço do ataque Provavelmente ali na frente Devem estar atacando Aí nos Carnotaurus E ali atrás Deve ter dado alguma coisa também Porque a gente viu Umas carcaças ali, né Eu só olhei pra trás Já tinha Loucura, velho Loucura Mas vamos seguir adiante Vambora Não podemos desistir Olha o puerto Aqui do nosso lado Majestosamente Caminhando também É, pessoal De fato Teve um ataque Aqui na frente Tem mais carcaça De Carnotaurus E também herbívoros Tem um galimimos Aqui Mas a gente vai avançando Ó, já estão pedindo Pra acelerar a manada Então vambora Não podemos Ficar pra trás De fato Aconteceu vários ataques Já E a manada Tá indo Olha lá, ó Galera seguindo Firme e forte ainda Sem grandes problemas Vamos, pessoal De pressa Senão vamos ficar pra trás Mais tarde Olha só Tem giganotossauros Ali do outro lado Ih, rapaz A manada Tá ameaçando Foram pra cima E meio agressivos Ó, os giguinhos Ameaçar os giguinhos Então Aí Giganotos aqui A gente deu uma pausa Pra todo mundo Poder, né Conseguir chegar aqui Já que tava uma galera Pra trás Ó, tô ameaçando Ali os Giguita Conseguir expulsá-los Boa Isso aí Muito bom Muito bom E olha o tamanho Da manada ainda Tá grande, velho Tá grande Parece que tô atacando A manada aqui, ó Olha ali o Seratinho Ó o Seratinho Correndo ali Vou pegar o Seratinho Toma, toma, toma Vou pegar ele Olha só Nossa Olha ali aqui Vai tomar Toma Acertei? Ok, isso, Tere O Tere me acertou, velho O Tere eliminou Ah, é o Serato Eu achei que era um Erbil Beleza, né A gente foi atacado Pela retaguarda Eu tava lá na frente Olha o que é isso Socorro Aí, acertei ele Nossa, pegou, velho Pegou O Serato veio por trás Ó o bicho Ó o bicho Ó o bicho Tras e vem Ó o bicho Tras e vem Ó o bicho Ai Toma Acertou? Pegou? Toma Não pegou? Ui Eu tenho que cuidar Pra não tomar Porque, né O Terezina já me deu Um tapão na orelha Aqui, velho E olha o Maia aqui E aí, Maia Aí, deitaram o Serato Beleza Nossa Olha a batalha Que teve, velho Terceira onda Chegando Lá tem o Seratossauro Subindo a montanha Tá indo embora Agora tem mais Seratossauro Ó o Serato vindo ali Ele tá vindo Que é Revenge Não dá pra deitar aqui, galera Não dá Tem Seratossauro lá na frente também Mas parece que o grande ataque Foi aqui atrás Enquanto a gente tava Ó, deitaram lá o Serato Coitado Enquanto a gente tava de boa aqui A gente teve ataque na retaguarda Tô triste Não tô feliz Vai dizer que isso aqui Não parece uma cena de filme Me lembra uma cena de um filme aí Bem específico Pra falar a verdade Olha que demais A gente já indo atravessar aqui O pessoal já tá indo pro outro lado Vários e vários dinossauros Tudo juntinho aqui Tem mais ainda aqui pra trás Vamos avançando Vambora Vamos correr aqui Já chegar no outro lado E já atravessar Mas essa travessinha até que vai ser tranquila Já que tá todo mundo descansado Não vai ter problema A gente vai conseguir Ó, vamos se aproximando aqui O pessoal já tá indo Pra falar a verdade Vambora aí Galimimos Vamos ficar pra trás Vamos acelerar os passos aqui Vamos correr Vambora, galera Vambora 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 Nadando e nadando Nadando e nadando Nada, 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 nada Parece que nem todo mundo conseguiu atravessar Tem um cara aqui que faleceu quando tava chegando Tadinho Tá chorando aqui por ele Tadinho E ainda eu acho que tem outros que não conseguiram Lá do outro lado tem mais carnívoro Vambora Dá a volta aqui E avançar Mas nada já tá indo Caraca, velho Calma aí, galera Vambora Vambora Eita, nossa Os perigos só estão começando Mentira Não estão começando não Já começaram Mas vai vir mais Então vamos nos preparar Tentar sobreviver A gente tá indo bem Tô escutando até um carnívoro aqui Acho que era anossauro pra lá Mas anossauro já apareceu essa horda Agora pode ser que venha os difíceis Os mais fortes Vocês sabem do que eu tô falando Tira anossauro, espino ou giga Oh my god Tem alguns tomando água ainda Vambora Eu tô com medo desse Puerta Eu quero pra dar uma rabada sem querer Aqui, ó Ele vai eliminar pelo menos uns 5 No mínimo Vamos tomar água mais Que capaz não vou Ó, fim da safe zone Beleza Siga um trike Cadê o trike? Aqui tá o trike, ó Esse é o amarelão aqui Ele é o Ele é Oh, tem um sucumimo ali, ó Olha o sucumimo ali Olha o sucumimo aqui, ó Eita, nossa Um outro sucumimo aqui Ó a galera do sucumimo Que tá aparecendo, velho Eita Ó a cabeçada aqui, ó Cabeçada Toma Ei, já Já tomei, velho Já tomei Já tomei Ai, caralho Corre, corre Não, eu tomei uma patada do dele, velho Nossa, corre, corre Olha o cara atrás de mim ali Olha o cara Olha o cara aqui Toma Acertei Nossa, velho Ele tá me focando Ele tá me... E olha só Tô que nem Michael Jackson em esteira Ou o cara faleceu do meu lado Muito bom E bom, galera A gente aí, infelizmente, faleceu Sucumimos muito forte Deram ali duas mordidas A gente não conseguiu sobreviver Eu tive que sair correndo, né Óbvio Não sabia que ia tirar tanto dano assim Mas Bom, espero que vocês tenham gostado Foi épico Apareceu um monte de sucumimo do nada Ali no lago Foi engraçado Mas valeu a todos Lembrando que a gente tá no SASE Então caso você queira entrar no SASE Aqui, participar dessa comunidade É só seguir o que diz na descrição Tá bom Que tá lá no finalzinho Beleza Valeu a todos Até mais E tchau Fui Foi irado, né, o evento Pode comentar aí nos comentários Valeu Tchau